Você tem um quadro que fez muito sucesso também, que é o Soletrando. Soletrando. E eu quero ver se você é tão bom quanto os seus convidados no quadro Soletrando ou a Vingança. Eu vou errar todas. Eu já vou avisar todos. Eu vou errar tudo. A palavra é... Angélica Kiccivics. A-N-G-E-L-I-C-A. Já errou porque tem um acento e tinha que ter colocado... É menos de mil pontos, é mais de mil pontos pra mim. Carlos Schroeder. C-A-R-L-O-S-S-C-H-R-O-D-E-R. Acerta do chefe, não acerta da própria mulher. Bacana a gente saber isso. A palavra é papaparapapapapapá. Papapapapá. Não é repita devagar, é Soletra e perdeu seus mil pontos. A palavra é Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger? É, e você faz isso com criança. S, W. Já errou? Já. A palavra agora é fácil, é risada. R, S, A, D, A. Não, era H, A, H, A, H, A. E a palavra é peito de peru. Peito de peru ou peito de peru? Peito de peru. Peito de peru? P, E, I, T, O, peito. Peito, U. Não é peito, é peito de peru. Errada a resposta, Luciana, errada a resposta. A palavra S é mais difícil, não faz parte do teu universo. Saldo indisponível, Luciano. É, essa é mais complicada, galera. Ninguém sopra. S, A, L, D, O. E lágrima, isso aí é chorando, tá? Chorando, ó, indisponível. Isso é saldo indisponível. I, N, D. Maravilhoso, Luciano, vem pra cá. Agora, eu soube que você tem esse quadro maravilhoso das crianças que fazem contas absurdas, mas você faz bem contas também, não faz? Não. Bom, você faz conta rápida? Eu não faço nem com coisa, quanto mais. Não, mas você faz, você faz, você faz, você faz, você faz, você rima rápida. Não, mas eu não mais conta é outra coisa. Eu não sei como é que você rima tão rápido, falando sério agora. Maconha. Ah, entendi. Isso aí é muito fácil. Agora, você, por exemplo, disse que não sabia soletrar, mas põe crianças indefesas para soletrar. Você entrou em contradição, seu quadro contradiga-se. Eu vou lhe fazer perguntas. Tá. E você vai mudar de opinião assim que eu tocar a campainha. Se você estiver falando de eu tocar a campainha, você volta para a opinião antiga. Tá bom, Zé. Você, por exemplo, assumiria o horário do Faustão? Cara, eu tenho muito respeito pelo Fausto. Fausto é um amigo querido. Mas, algumas vezes, a gente já não se desentendeu um pouco. Mas, eu adoro quando ele manda os presentes de aniversário, que eu fico muito feliz alto dos presentes. Em geral, não serve. Mas, eu adoraria. Eu gosto muito das pizzas na casa dele. Algumas vezes, eu desenteria. Uma vez, eu comi uma de calabresa que não me caiu muito bem. Maravilhoso. E você torce mesmo para os seus candidatos vencerem as provas? Muito. Porque eu me envolvo com a história e eu quero que ele vença. Mas, também, fica aquela vontadezinha. Ah, se perder, vai ser bom para a audiência. Não sei se vai ser muito legal. Mas, no final das contas, com aquele envolvimento todo, você quer que o cara saia dali com uma grana boa. Mas, ao mesmo tempo, vai tirar dinheiro do nosso orçamento. Cada prêmio que você paga é dinheiro a menos que você tem no programa. Maravilhoso. Xuxa ou Angélica? Angélica, gata maravilhosa, incrível. Gostosa, incrível. Gosto de dormir e de acordar com ela. Gosto de ser casado com ela. Gosto de dividir minha vida com ela. Gosto de deixá-la mandar em mim no que ela quiser. Pode tocar essa porra enquanto você quiser que eu não vou mudar de opinião, não. Chupa, Xuxa! Mas, eu amo a Xuxa, minha irmã querida, que eu amo muito. Pim, peraí. Oi? Vamos atender, vamos atender. Quem é? Quem é? Cara, isso já aconteceu aqui, tá? Já? Lulu Sánchez. Ele atendeu o telefone? E quem era? Tava ligando pra ele. Arthur Aguiar. Você! Mas o que é maravilhoso, assim, você é uma pessoa, obviamente, muito milionária e e eu também não tô mal, tô bem. Mas diz que dinheiro não traz felicidade e você tá sempre rindo. O que é que eu errei? Mete aqui. Até mais. Jul shirts. Natalca.